Inspire-se Urucutina, esta edição com as nossas queridas Amanda Gonçalves e a Fabiana Paiva, AF Arquitetura. Nós já tivemos um bate-papo algum tempinho atrás e aqui agora um projeto incrível, essa integração de ambiente. Mostra a atenção para esses tons de azul que remetem um pouco a praia, mas é contemporâneo e não tem aquele apelo só de casa de praia, né? Exatamente. A ideia desse projeto era trazer realmente essa comunicação do mar, que daqui de todos os espaços a gente tem a vista do mar e trazer realmente aqui para o interior, trazer esses tons de azul, trazer realmente esse tom de areia através da madeira clara, da farinha. E isso é muito interessante porque, estava conversando antes com a Fabiana, justamente, esse, né? A gente acaba por morar na praia, pelo estado, a gente vai fazendo referências e, às vezes, fica muito aquele, os tons de azul e tal, mas sim, essa é a coisa mais urbana, né? Porque, estou dizendo, a gente mora na praia, que privilégio, a gente adora por causa disso, né? Mas, acaba que a gente vai mudando, podendo criar possibilidades muito interessantes. Vamos chamar atenção a detalhes arquitetônicos, né? Porque esse tom de azul que você tem nas paredes, que vem para o mobiliário e tal, mas você consegue quebrar lindamente com esse branco, né? Acho que é como se fosse uma moldura, né? Em cima, com a tinta branca. É até um segredinho, porque ele acaba ampliando, né? Ele dá essa sensação de amplitude no pé direito e ficou muito suave, assim, né? Achei que combinou perfeitamente. Exato, era a ideia de trazer a leveza da praia, mas não a tal coisa tão caricata. Isso é legal, né? Porque, novamente, a gente vai... a tendência acaba sendo, ai, deixa eu buscar, né? Tudo muito, muito, essa cara praiana que a gente está acostumado. Aqui a gente tem um contemporâneo. Como chama de contemporâneo? Nossa, é uma mistura, né? Como chamar? Criando estilos novos, né? E diferentes, né? Isso, e nós fostemos também um pouquinho, né? Das características retrôs, nos móveis, então, realmente é uma mistura de estilos. Aqui ficou legal, porque essa... As portas da almofadadas, os armários e tal. E é interessante, eu sempre brinco, que a gente, a gente no Brasil consegue ir brincando de uma maneira genial, né? Nós somos muito criativos, né? É, é, é. Vamos ter que reforçar isso, porque... O estilo americano, né? Vai pra isso, mas a gente traz um outro... Um outro formato de ambiente, uma maneira de... Um outro olhar, né? Que acaba ficando muito interessante, né? Porque eu vejo aqueles... Os projetos mais americanos, as cozinhas muito americanas, eles têm um amor muito pesado pra gente, né? Parece tudo colonial, né? E não é essa a ideia, né? É ter uma atmosfera muito contemporânea, apesar de ter essa referência com as nostálgicas. É, nós trouxemos alguns itens de modernidade, né? Os puxadores, a iluminação de LED... Então, até os elétrons também aqui, né? Valorizam bastante. Então, a ideia foi justamente essa, fazer alguns toques dessa referência americana, mais com a nossa praia, com o nosso estilo de vida, com o nosso estilo de ser contemporâneo mesmo daqui. Que faz toda a diferença, né? Vamos começar pelos termos elétrons, né? Eu acho que acaba sendo uma posição legal, né? É... Eu tô na posição exatamente aqui, que eu vou imaginar que quem estiver cozinhando aqui... Uma massa de chef, né? Ser piloto aqui. Mas olha isso, é a vista que você tem desse ponto aqui, né? E poder compartilhar com o que que você criou uma integração muito inteligente, né? Exato. E aquela comunicação da moldura branca nas praias azuis. Tem esses dois tons, né? Entre o céu e o mar, que a gente consegue trazer aqui pra dentro do apartamento. Gente, olha, olha a observação. Quando a gente fala de projeto, é isso, é esse olhar que faz toda a diferença, né? Que transforma o espaço, né? É... A gente tem plantas ótimas, mas quase sempre ela precisa ser de alguma maneira adaptada a quem vai usar, né? Ao usuário. Talvez aqui, aqui a cozinha seria uma cozinha confinada no momento, padrão? Sim, lá. Olha que legal isso. Mesmo eu gostar de estar lá, sofá aqui, fechado, com cortina, né? Então a gente quebrou ele. Quebrou a parede da cozinha, quebramos a parede dessa casa. Pois é, integração, né? Ambientes integrados. E eu acho que esse momento, esse novo momento que a gente vem vivendo, esse meio... Não vou chamar ainda pós-pandemia, né? Mas a gente já tá com alguma liberdade. Quase lá. Quase lá, vacinados, né? Então a gente já tem... Muito provavelmente a gente vai ter uma... Voltando a alguma convivência, né? Mas de qualquer maneira, independente disso, né? As famílias estão mais próximas, né? E uma casa como essa, que eu tenho integração, quem estiver cozinhando, tá com contrato com os filhos, se for o caso, né? Ou com alguém que tá trabalhando, provavelmente você tem um home office, né? Mas, independente disso, às vezes eu tô fazendo alguma coisa. Quero tá próxima. Exato. E a gente ficou muito tempo sem restaurante, a gente não queria sair. Então assim, ter uma casa, assim, agradável, acho que muita gente entrou em reforma na pandemia, né? Porque você percebeu a importância de ter um espaço gostoso, confortável. Então, a gente fala que até a gente trabalhou bastante na pandemia, graças a Deus. E esse espaço favorece, né? Favorece agora começar a receber um grupinho menor de amigos, né? Tomar um vinho, fazer um jantar gostoso. É interessante, né? Porque como o ambiente aberto é integrado, né? E permitiu, possivelmente, muita gente fica dizendo, eu quero uma ilha, eu quero uma ilha. E a ideia da ilha, né? Tu conhece até uma pessoa que vive falando em ilha, quer lá na cara, quer derrubar a casa toda pra criar a ilha. Sonho de consumo? Sonho de consumo, definitivamente, né? Porque acaba propiciando todo esse movimento, né? Muito inteligente, né? Inteligente também no uso da escolha dos elétrons, né? Porque isso é uma outra coisa que precisa ter, né? Aqui nós temos um eletrovec, esse é uma indução? Não, esse aqui é o elétrico. É o elétrico. Ah, eu já faço sempre a brincadeira, né? Tem indução e tem elétrico. Aí tem uma diferençazinha, né? Indução, né? Você precisa de uma panela, as panelas específicas pra isso. Já o elétrico não tem essa necessidade, né? Você usa a voz de todas as panelas. Tem muito mais flexibilidade pra usar diversos modelos. E ele é muito rápido também, ele é bem mais rápido que o a gás, inclusive. E assim, a praticidade é a mesma. Pois é, e o que é muito interessante é que a gente tem que se adaptar, né? O chefe, quem passa a usar, né? Tem que fazer alguma adaptação, meio elétrica. Eu sei disso quando eu saí do... Com chama, né? Do elétrico, no primeiro momento a gente acabava se atrapalhando um pouquinho, né? Mas depois, quando você se habitua, é muito ágil, muito rápido, né? Pra limpar, né? Pra limpar fácil demais, né? E essa coisa limpa, né? Que acaba não comprometendo a harmonia, né? Porque conseguiu uma ilha, né? É até mais seguro, né? Porque aqui você tem uma pessoa sentada ali, tem uma chama. Às vezes tem uma criança, não é muito legal, né? Então vai ficar mais clean mesmo. Legal. Forno, eu adorei essa linha, né? Porque você não tem torre quente, né? A opção foi justamente você ter coifa, cooktop e o forno elétrico logo na sequência. Isso é bom demais, né? Justamente pra trazer a comunicação mais limpa dos móveis, né? Como, justamente por ser integrado, a ideia era trazer essa comunicação que fosse coerente de quem está numa sala de estar, numa sala de jantar. Então a gente colocou todos os elétrons aqui próximos da área de trabalho, mas sem impactar tanto na sala, por exemplo. Ainda ficou uma comunicação limpa. Pode ter sonhos maravilhosos, né? Dignos de serem vistos. Do design, né? Mas a intenção aqui foi justamente essa, de tornar algo mais privativo pra quem estivesse cozinhando. A coifa cozinarte, né? Aliás, as coifas nesse padrão de integração de ambiente é extremamente importante. E o que eu achei muito legal nessa coifa, o acionamento não é só por aqui. A gente pode também acionar aqui por fora. Isso é muito inteligente, né? Porque às vezes você tá fazendo a comida e tal aqui, mas eu fui até ali, né? E eu posso simplesmente puxar, legal, né? É uma opção muito inteligente. Exatamente. Questões, novamente, do equipamento que favorece todo o uso, a tecnologia, a favor do conforto, né? De tranquilidade. Eu acho muito legal essa triangulação que a gente tem aqui, né? Você tem tudo que eu saio rapidamente eu tenho acesso, né? E isso acaba sendo muito legal, né? Muito, muito, esse fluxo, né? Muito autorizado, né? É, isso é muito legal, né? E também temos uma surpresa que está aqui, ó, na área de trabalho, ó. Pois é, né? Imprescindível pra quem quer tudo arrumadinho, né? É, praticidade no dia a dia. Posso abrir? Por favor. É, hoje é uma... A gente não fala mais, não é mais um objeto de desejo só, né? De necessidade. De ter necessidade, né? Até porque, novamente, nos ambientes integrados tudo fica muito à vista, né? Então, muito melhor que a gente coloque... Quando a paga, coloca ali dentro, depois vai pra rodar... Tá certo, né? E a culpa fica só pra coisas mais rápidas, né? Assim, a culpa direta, né? E é que a ideia, essa lava-lossos de embutir, ela permite, novamente, né? Até que a comunicação do móvel vem limpa e a gente trouxe essa simetria toda. Então, a ideia era, realmente, trazer essa parte toda com as frentes no cinza, combinando com a ilha e o restante todo no branco. E que ficou muito legal, né? Bom, a gente tem mais um item legal aqui que compõe esse espaço, a integração, né? Porque aqui ficou muito interessante, você me disse, você acabou de dizer que nós tínhamos uma porta separando aqui, terraço, sala, estar, né? Isso. Do terracho da área poder, né? Agora, eu achei maravilhosa essa integração que vocês fizeram, né? Não, aqui a gente tem uma mesa, né? Pra oito lugares, então, com certeza, com a parede, não nos permitia ter uma mesa tão grande lá fora, ia ficar uma pequenininha aqui, uma pequenininha lá. Ah, então, hoje a gente consegue receber oito pessoas, nós com mais dois aqui, temos mais um mistrô. Então, a circulação ficou bem favorecida mesmo, fora essa pista, né, a luminosidade, enfim. Aqui nós temos uma Evolve, essa danada dessa churrasqueira é uma queridinha daquela, né? Ela é maravilhosa. Seus crentes já usaram? Minha mãe. Já experimentaram? Já. E em todos os projetos que a gente tem, eles elogiam muito pela funcionalidade, né? Não é só churrasco que você pode fazer pizza, você pode fazer legumes, assados, diversas opções, né? Isso é muito, muito legal. Interessante, né? Porque, realmente, a churrasqueira, o pessoal tem alguns processos que a gente viu, algum tempinho atrás, o pessoal, ah, o canto do guerreiro. É. Porque parecia que a churrasqueira era só um homem que acendia a churrasqueira. É só um homem que acendia. E você tem muitos momentos nesse pote, onde você pode cozinhar o que quiser, né? Exato. E as moças acabam, né, falando, não tem mais canto do guerreiro, né? É igual aquela história, né? É... Pilotar fogão, né? Eu piloto o que eu quiser e eu nasci, né? Exato. Exatamente. Se eu quiser pilotar a EVOL, eu piloto a EVOL, né? É um equipamento... E aí, de design, né? Exato. Posso abrir um pouquinho aqui? Pode sim. Olha só que legal, né? E aqui você tem um equipamento um pouquinho mais compacto, né? Porque ela tem uma maior zona, muito grande, né? É uma menor ainda. Parece que tem três filadores, é um tamanho médio. Intermediável, né? O ideal aqui é que, até por conta da bancada, a gente quis aproveitar realmente uma área de trabalho grande, deixar aqui a... No caso, né, por conta da hidráulica, a gente deixou a cuba aqui no centro. E ter ainda o churrasco. Então, a ideia era realmente trazer algo um pouco mais compacto, mas que fosse funcional pra atender as oito pessoas na mesa e o que era a expectativa. E uma coisa legal, até que permitiu essa integração e colocar uma churrasqueira, né, num espaço todo aberto, foi a coifa da EVOL, né? Que, realmente, a gente não tem essa entrada da fumaça. Ela consegue filtrar, ela consegue dar conta aí de todo o churrasco. Bacana, né? Porque, novamente, os grandes desafios dos espaços integrados é achar o equipamento, os equipamentos adequados, principalmente quando você pensa em cozinhar, né? Também. E a gente tem cozinhado muito mais do que o comum, né? Sim, com certeza. A gente passou a usar mais e aí essa necessidade do equipamento certo, né, correto e que funcione super bem, né? Porque aí você consegue deixar a sua cava toda fechada, você consegue ligar o ar-condicionar, você consegue ter toda uma questão técnica, né, funcionando plenamente, né? Exatamente. Gente, eu adorei o projeto, eu fico, a gente sempre fica imaginando, né, os moradores usando o espaço, né? Sim. E esse movimento da casa, né? Eu gosto sempre de chamar a atenção pra questão do projeto. Como é importante o projeto. A pessoa poderia ter comprado um apartamento, né, viu a planta, a cozinha tá fechada, tá confinada e ela deixa confinada, é uma coisa. Vai ficar legal? Vai ficar legal. Mas muito provavelmente aquela tua planta tem um potencial muito mais interessante ou inteligente, né? E que o projeto... Às vezes o cliente chega, ah, eu quero pôr essa porta mais pra lá, tal, a gente escuta, anota tudo, a gente fala, a gente pode propor uma ideia diferente, porque logo já vem umas ideias, a gente adora uma integração. Aí vai muito do perfil familiar, né? Eu acho que hoje a tendência é mais essa mesmo, né? Todo mundo junto, socializando... Sim. E integrar com inteligência, né? Realmente essa coisa da escolha correta. Então não é qualquer churrasqueira que te permite estar no mesmo ambiente, que te permite essa integração. Não é qualquer disposição que é favorável. Então a gente tem que pensar realmente muito bem pra executar um projeto que atenda realmente os moradores. Bom, fantástico, meninas. Adorei a F Arquitetura, a Fabiana e a Amanda, sempre com essa delicadeza. E a gente vê na personalidade dos profissionais, né? Vocês certamente, na hora que assinam um projeto, passam tudo isso, todo esse encanto, né? Que a gente carcele aqui, né? Muito obrigada. Tons de azuis muito bem aplicados, sem aquela ideia pura e simples, né? De parha, né? Sim. Esse... vamos chamá-los... Tá sofisticado, né? Não tá... Esse treino contemporâneo sofisticado. Muito legal. Meninas, muito obrigado por compartilhar esse lindo projeto com o nosso público. Obrigada. Quero outros projetos, hein? Com certeza. Com certeza. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti